CAPÍTULO V Mãe, foi a primeira coisa que Kalina disse assim que sua mãe abriu a porta, abraçando-a no mesmo instante. Foi retribuída fortemente. Kalina, foi o que Maria conseguiu dizer ao se afastar carinhosamente da menina e notar os policiais arregalando os olhos em seguida. — Acalme-se, senhora, tudo será explicado — respondeu Lucas, um tom amigável, porém sério. Assim que ele e outro policial entraram na casa de Kalina, tudo foi explicado à mãe dela. Contaram desde as denúncias até a estratégia que tiveram de fórmula em segundos para que pudessem cercar a M&M rapidamente, passando por todas as agressões que a menina sofria em silêncio. Maria abraçou a filha forte em minhas lágrimas e agradeceu aos policiais encarecidamente. Até os convidou para tomar um pouco de café, mas ambos tiveram de se retirar, pois não poderiam ficar por mais tempo. Despediram-se e foram embora. — Kalina, nunca mais faça isso. Por que não me disse nada? — perguntou Maria, segurando o rosto dela entre as mãos. — Porque, se eu falasse, não teria onde trabalhar e tirar o dinheiro. Ela começou, mas foi cortada pela mãe. — Kalina, preste atenção — começou ela. — Não é importante o dinheiro. Tudo que importa para mim é você. — Está entendendo? — ela sentiu. — O seu bem-estar é a única coisa que me importa. E sempre vai ser, pois você é minha filha e nada é mais importante do que sua vida. Já com lágrimas nos olhos, as duas retomaram o abraço. Aquele era o momento em que apenas as duas o importavam ali. Kalina sentiu-se muito bem por estar nos braços de sua mãe. — Eu prometo voltar, mãe. Não se preocupe. Foi o que Kalina dizia e tentava convencer sua mãe a deixá-la ir para Salvador em busca de emprego. Sabia que não seria fácil, mas tinha que tentar. Ficar sem trabalhar não podia, por mais que quisesse. E ainda mais ficar ali, a Mercedes M&M, não parecia ser muito segura. Maria teme decisão, mas não tinha opções. Sabia que precisava deixar Kalina ir, e essa era a melhor escolha. Conversa vai, conversa vem. Sua mãe cedeu. Teve que ceder. Kalina juntou poucas roupas que eram de suas irmãs para levar. As suas havia deixado no ônibus da vez em que quase fora levada por M&M. Com lágrimas em seu olhar, despediu-se de cada uma de suas irmãs e de sua mãe, que disse antes de partir. Eu te abençoo e desejo que sua vida e seu caminho sejam blindados por Deus. Era hora de seguir em frente, mais uma vez. E Kalina sabia disso. Seguindo a imensa trilha que lhe estava imposta, Ela observou tudo ao redor, minuciosamente, querendo levar consigo cada detalhe. Sabia que não ficaria um tanto tempo fora, mas sim o suficiente para sentir falta dali. Andou algumas léguas e barcou em um ônibus que a passava. E, ao sentar em uma janela, lembrou-se de quando havia conhecido Selie e sentiu sua falta. Veio também somente os acontecimentos daquele dia e de como ela tinha se sentido terrivelmente mal. Mas, graças a Deus, tudo isso havia passado. Agora, eram novos momentos. Ela conversou com o motorista e eles acertaram o lugar em que a menina iria descer. Um ponto de referência conhecido e muito disponível para trabalhos era a igreja. Seria ali que Kalina daria início a um novo começo. Ao chegar à cidade grande, a menina surpreende-se. Era repleta de casas grandes, bonitas e luxuosas. Ela desembarca em frente à igreja, na qual ela entra e faz uma oração, agradecendo a Deus por ter libertado-no do cativeiro. Kalina começa a trabalhar e refazer sua vida. E, nesse meio tempo, tem seu primeiro encontro com a escola, onde trabalhava o dia e estudava a noite. Estava procurando a sala certa, perdida em meus corredores, tentando encontrar-se, juntando as letras, para saber para que aula iria agora. Sim, como ela esperava, era complicado. As pessoas falavam de um modo diferente do seu, mas, com a ajuda da sua patroa, ela aprendeu tudo o que precisava saber, detalhe por detalhe. Se não fosse por Dona Chloe, Kalina mal teria aprendido a ler corretamente. Ela havia sido de grande ajuda, e Kalina era grata por isso, de maneira encarecida e carinhosa. E foi assim, procurando sua sala, que ela acabou entrando na classe errada e encontrou o que menos esperava. Selina estava bem ali, na sua frente, concentrada em seu livro. Kalina ficou estática processando as informações, até que o professor lhe chamasse a atenção, o que atraiu a atenção da classe inteira, e com a classe inteira, incluísse Selina também. Depois de dois meses, era a primeira vez que as duas se viam novamente, e a relação de Selina foi idêntica que Kalina teve. Kalina, ela não se conteve em levantar e correr para abraçar a amiga, da mesma forma que outra não se conteve para esmagá-la no abraço apertado, a fim de matar a saudade. Kalina sabia que ela estava viva, graças a Selina. Foi ela quem havia denunciado em M&M todas as maldades. O depoimento que Kalina fez aos policiais, apenas serviu para confirmar tudo o que Selina havia dito. Ou seja, as denúncias eram verídicas. Mais uma vez, o professor chamou a atenção de ambas. Elas decidiram quem seria melhor conversar no intervalo, e assim o fizeram. Foi a partir daí que Kalina começou também sua vida social. A felicidade em si era radiante, e ela se torna uma aluna brilhante na escola. Feliz por ver tudo dando certo, Kalina tem outros planos, que seriam estes, juntar dinheiro e voltar para cumprir o que prometeu para sua mãe. Anos depois, Kalina segue sua vida muito bem, fez amizades verdadeiras e vai muito bem nos estudos. Era seu primeiro ano na faculdade, onde conhece Benjamin. Aconteceu de forma inesperada, ela esqueceu de recolher suas coisas antes de sair. Então, na metade do caminho, lembrou-se o olhar para as mãos vazias. Jesus Maria José, pensou ela, nervosa. Deu meia volta e foi em disparada para os portões da escola, atraindo os olhares de algumas pessoas que passavam por ali, mas preferiu não se importar com isso. A correria foi tanta, que mal olhou para onde ia. Apenas se deu conta ao trombar de cara em alguém, quando ambos foram ao chão. Era Benjamin o garoto de sua classe. Ah, nossa, me desculpa. Pediu ela um tanto sem jeito e se levantou juntamente com ele. Apenas sorriu e com humor perguntou o motivo de tanta correria, que em resposta foi um esqueci meu material. Então, ajudou-a na busca e obtiveram sucesso na procura. Foi assim que os dois passaram a se cumprimentar frequentemente, trocar conversas, até que algo diferente fosse surgindo entre ambos. Aquela sensação de querer estar sempre por perto, fazendo companhia um para o outro. Assim, quando deram por si, já estavam namorando. Um namoro feliz e que seria também duradouro. Por seis meses isso seguiu, até que ficaram noivos. Chega o dia de Kalina voltar para cumprir a promessa. rever sua mãe e irmãs. Ao dar os primeiros passos em direção à sua antiga casa, lembranças passam como raio por sua mente. Ela deixa uma pequena lágrima cair e, sem hesitar, corre em direção ao seu tão amado lar. Ela bate freneticamente na porta e, ao ver quem abriu, atira-se sobre sua mãe emocionada. Maria raciocinou um pouco o que estava acontecendo e, ao se dar conta, retribuiu o abraço. Ela entrou e todos a receberam com imensa alegria e carinho. Por mais simples que fosse, resolveram fazer uma festinha. Depois de cinco anos longe, Kalina contou-lhes todos os acontecidos, sem tirar nem cor. Chorou no meio da história e até mesmo riu. Não demorou muito, então ela mostrou o dinheiro que havia conseguido. Com ele, comprou uma nova casa para sua mãe na cidade. O tempo passou, Kalina estudou, formou, batalhou e se casou com um homem muito bem sucedido e formou uma linda família. Anos depois, Kalina soube que seu antigo patrão, Sr. M.M., perdeu todo o seu dinheiro e bem que se possuía, separou-se de sua esposa e, hoje, vive de porta em porta, pedindo comida para sobreviver. Essa é uma história real. Talvez Kalina possa não ter mudado o mundo, mas mudou sua vida e se tornou uma grande mulher. Nunca maltrate ou distrate alguém só porque você está em uma posição melhor que ela. Você nunca saberá como vai ser o amanhã. Se inscreva no canal.